Drift, o esporte que vem mais crescendo aqui no Brasil e hoje é o que a gente vai falar neste vídeo. Meu nome é Luiz Razia, eu sou piloto profissional, especialista automotivo, você está no canal Usados BR, aproveita, se inscreve aí no canal, ativa o sininho para receber notificação de quando tem vídeo novo e nos siga em nossas redes sociais. Vamos falar um pouquinho sobre o Drift. O Drift teve início nos anos 60 e 70, principalmente com aqueles carros que tinham tração traseira e pilotos que utilizavam a rua como pista, ainda muito ilegal na época. Somente nos anos 80 que começou a ser difundido no Japão e reconhecido como esporte também, principalmente pelas corridas de montanhas que a gente viu por muitos lugares e filmes por aí. Nos anos 90 foi quando o esporte começou a ser difundido ao redor do mundo, muito por conta do mangá chamado Inishalde, que é uma revista em quadrinho que tinham ali heróis do Drift sendo mostrado no Japão. Somente nos anos, depois dos anos 90, em 2006, quando o Tokyo Drift, aquele filme chamado Velozes e Furiosos do Desafio em Tokyo, chegou aqui no Brasil e daí então a gente começou esse esporte a ser disseminado pelo nosso Brasil e até hoje tem muita força. Bem, depois do filme, quando considerado esporte aqui no Brasil, começou a ganhar tração, é disso que a gente vai falar aqui no nosso vídeo. Antes da gente falar de como o Drift ganhou tração aqui no Brasil, a gente precisa explicar a competição. Primeiro, o Drift não é o esporte de carro que você vai ganhar chegando em primeiro ou fazendo o melhor tempo. Como mensurar o Drift? Ele é feito principalmente com a linha, o ângulo e o estilo. Ele é um esporte julgado, ou seja, é bem difícil a gente compreender isso, mas a gente vai explicar para você como funcionam as fases. Bem, é dividido em duas partes. Primeiro, eles fazem a volta sozinho, que chamam de fase classificatórias. São chaves no qual os pilotos andam sozinhos na pista e fazem a sua melhor performance, digamos assim, tentando fazer uma boa linha, um bom ângulo e também um bom estilo. O estilo do piloto também é avaliado, né? Depois dessas fases classificatórias, no qual eles vão ganhando pontuação, julgada sempre por três juízes, aí sim formam-se as chaves e essas chaves depois são disputadas em duplas. Por que em duplas? Bem, vai sempre carros em duplas, largam na frente, que é chamado de líder, né? O líder tenta fazer a melhor linha, o melhor ângulo e o melhor estilo, e o segundo colocado ali naquele momento tenta seguir da melhor forma o líder. Depois inverte, quem foi o líder começa a seguir e quem estava seguindo vai ser o líder. Depois de feitas essas duas voltas, os juízes também, esses três juízes vão julgar quem foi o melhor piloto daquela batalha. Ou seja, as chaves chegam das fases classificatórias, formam duplas, dessas duplas são eliminadas até a última dupla, que aí a gente conhece o tão vencedor, sempre julgado pelos três juízes, né? E pra vocês entenderem um pouquinho mais como funciona a linha, o piloto conseguir passar com a dianteira e a traseira do carro em todas as marcas delimitadas. Quando você conhece o drift, você vê que quando ele joga a traseira assim perto do muro, aquela área ali que eles chamam de zona, é onde você precisa passar perto pra ter considerado a sua linha efetivada na sua volta. Depois tem o ângulo. Como você coloca o carro nesse ângulo dessa zona também é considerado pra avaliação. E por último, é o seu estilo de piloto, né? Se você é agressivo, se você é mais suave na sua linha, todos esses pontos são avaliados, tanto na fase classificatória, quanto também quando é decidido em duplas até o tão grande vencedor. Alguns pilotos são bastante conhecidos aqui no Brasil, mas antes disso vamos falar dos carros que eles andam, né? Bem, os carros são majoritariamente de tração traseira, isso é obrigatório por regulamento. Eles possuem também o freio hidráulico, ou seja, aquele freio que você aperta e já trava as rodas de forma instantânea, muito diferente daquele que a gente tem no nosso carro normal, né? Que é ou by wire, que é via fio, ou mesmo a cabo, que não tem tanta pressão. O hidráulico, quando você aperta, ele já trava as rodas. É bem diferente daquele que você conhece no seu carro de rua. Outro ponto que eles também possuem nos carros é o angle kit. O que significa isso, né? É um kit que eles colocam ali na dianteira do carro pra que as rodas dianteiras tenham um ângulo muito maior do que também a gente tá acostumado com o nosso carro de rua. Imagina que o carro vai vir fazer essa zona, esse ângulo ali, né? Com a traseira, ele joga a traseira e controla a traseira com a frente do carro, com o volante. E pra que ele não rode, ele precisa ter um ângulo de extersão muito grande. Ou seja, esse angle kit ajuda ele a fazer esse tipo de manobra. Agora vamos pra alguns pilotos que já são muito famosos aqui no Brasil que participam de dois campeonatos, né? A gente tem aqui, ó, o Diego Riga, que inclusive participou daquela série no Netflix, né? O Thiago Romano, o João Barion, também participou da série do Netflix Hyperdrive. O Márcio Cabeça, que é campeão atual, né? O campeão brasileiro e também trabalha no Beto Carreiro no show do Hot Wheels. A gente tem o Gus Koch, o Eric Medina, que fez um carro incrível. Ele tem um carro muito legal. O Fred Monteiro, o Michael Japa, o Peterson Lima, o André Bueno e o Jorge Garcia. Esses são os pilotos principais que a gente conhece hoje no Drift. E óbvio que quando uma estrela vem aparecendo, a gente também vai incluir os nomes deles aqui, né? São participantes dos maiores campeonatos de Drift hoje. A gente tem o Super Drift Brasil e o Ultimate Drift. O Super Drift Brasil já funciona desde 2015 e o Ultimate Drift, mesmo com a pandemia, começou em 2020 e tem ganhado muita força. Inclusive, quem faz a live do Ultimate Drift é a Rockset, a nossa produtora. Bem, a gente falou um pouquinho aqui de Drift, de como funciona. Agora, como é que você faz para começar, né? Bem, para você começar no Drift, primeiro você precisa conseguir um carro ali propício a fazer Drift, né? A galera começa com aqueles BMWs antigos, o E30 ou até mesmo com o próprio Chevette, que a galera conhece muito, né? Depois você precisa preparar um motor potente, pelo menos aí com 300 a 400 cavalos, para que ele tenha força suficiente para distracionar as rodas e você ter controle do seu carro. E aí depois é aquilo que a gente falou, colocar esse kit ângulo e o freio hidráulico, o freio de mão hidráulico para você conseguir fazer as manobras, né? Isso aí pode te dar um custo aí inicial de pelo menos aí uns 30, 40, 50 mil reais se você já tiver o carro. Se você não tiver o carro, pode passar de 100 mil reais. Depois que você tem esse carro, basta se inscrever na categoria, seguindo as regras ali do campeonato, que é tração traseira, ter o ângulo, ter alguns itens de segurança, como o banco com cinco pontas e até mesmo o Santo Antônio, que é aquela parte que eles chamam de proteção aí para batidas. Depois você está apto para participar. E aí pessoal, gostaram? Querem participar do Drift? Bem, comenta aqui embaixo se você, por algum motivo, já andou num carro de Drift ou se você teria a vontade de participar. E qual seria o carro que você usaria no Drift para começar a sua jornada de piloto? Comenta aqui embaixo. Não esquece de se inscrever no canal Usados BR, ativar o sininho para receber a notificação de quando tem vídeo novo e também nos siga em nossas redes sociais. Segue o Razia também, arroba nos Razia. Eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri